E aí galera do YouTube, beleza? Vem pessoal, continuando a nossa atualização, né? Do nosso novo sistema de aquecimento, né? Da barra gasificadora, né? No caso, esse é o tradicional que a gente já utiliza E agora, a gente já tá o que? Desenvolvendo, né? Um novo sistema, né? Com mais essa corda vegetal, né? Que vai o que? Ajudar nós a ter o que? Um aquecimento mais rápido e uma economia, né? Ainda mais no nosso diesel Então se você quer saber sobre o desenvolvimento desse novo sistema Então se inscreva no canal, ativa o sininho Para você não perder a continuidade de novos vídeos E as atualizações que eu ainda estarei fazendo sobre, né? Esse novo sistema Então pessoal, continuando a atualização do nosso tubo gasificador, né? Você que tá chegando agora e não tá entendendo nada ainda Eu vou deixar aqui em cima um link Para você pegar o primeiro vídeo E poder tá entendendo sobre a atualização que nós estamos fazendo, né? Em relação da barra de aquecimento do nosso tubo gasificador, né? Então nós estamos mudando, né? E utilizando, né? Essa corda vegetal, né? Que ela vai auxiliar a nós ter mais uma economia, né? No nosso diesel, né? Então pessoal, qual que é a mudança que nós estamos fazendo Na nossa barra gasificadora, né? Na realidade, na barra de aquecimento, né? De produção do gás, né? Que vai transformar o diesel em gás Pessoal, como vocês podem ver, ó Isso aqui é um arame galvanizado, tá? Então é com esse arame galvanizado que eu dobrei um pedaço, né? Se eu não me engano, ele tem praticamente quase o mesmo tamanho da barra, né? Só deve passar aqui o quê? Uns 5 centímetros a mais Lembrando que isso aqui tem 30, né? Então deve tá com o quê? Uns 35 aí, 36 estourando, né? Do primeiro vídeo, pessoal A gente tava utilizando, né? O arame e já a corda enrolada, né? Nele Só que agora, pessoal Eu andei fazendo umas mudanças, tá? E esse arame que tá enrolado por cima Ele é um arame Que ele já é um material diferente desse aqui, pessoal No caso, esse é galvanizado E esse arame aqui Ele é arame de antimônio Antimônio, muitas vezes, é utilizado em maçaneta de porta Em torneira, né? Então é esse material que nós estamos utilizando agora, né? No... Nesse novo sistema de aquecimento Da nossa... Barra de aquecimento do tubo gaseificador Então, pessoal Vamos, né? Continuar enrolando o arame, né? Para a gente poder, né? Dar um início E fazer o teste E ver o comportamento Que a nossa chama vai ter A qualidade E o comportamento Que o fogão também, né? Vai nos demonstrar Então, se você tá gostando desse vídeo, pessoal Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não tá perdendo Novas atualizações De novos vídeos E novas atualizações Em relação A esse novo sistema Que a gente já tá estudando, né? Aqui no canal Então é isso, pessoal Já Terminamos de enrolar O restante, né? Do nosso arame Lembrando, né? Que esse arame de baixo É galvanizado Galvanizado E esse arame de cima Ele é um arame de material De antemônio, né? Que é utilizado muito Em maçaneta de porta Em torneiras, né? Então, pessoal Você fez isso Agora Nós vamos O que? Pegar essa pontinha, né? Do nosso arame galvanizado E vamos tentar deixar ela Mais ou menos assim, né? E lembrando, né? Tem que Passar dentro do nosso tubo, né? Então Vocês tem que fazer bem No diâmetro aí, ó Do nosso tubo, né? Pra que ele venha a entrar E não tenha problema De De não De não sair ou enroscar, né? Dar trabalho, né? Então tá aí, ó Como vocês podem ver Agora, pessoal Que nós já fiz Essa parte O que que nós vai fazer? Nós vai pegar Essa corda De De material Vegetal, né? De fibra vegetal, né? E Vamos tirar Desfiar aqui No meio, né? E vamos Introduzir, né? Um pedaço Nessa parte E vamos Enrolar ele, pessoal Mais ou menos Daqui, né? Do meu dedo Até esse outro dedo aqui, ó Vamos enrolar, né? Essa corda vegetal, né? No primeiro vídeo, pessoal Nós estava enrolando Essa corda vegetal, né? Aqui O que que estava acontecendo? Ela estava Carbonizando, né? E Quando ela carboniza Com um certo período Ela já deixa de Não ser mais econômica Ela Não ajuda a segurar o diesel, né? Por quê? Qual que é o intuito, pessoal? O intuito É que Entre menos diesel Dentro do nosso Tubo gasificador Haja uma produção De gás Mais pura Misturada Com oxigênio Que vai Ser Ejetado Junto com a pressão Que o nosso tubo Produz E que nós venha Ter uma qualidade De chama, né? E A tal da economia Do diesel, né? Esse é o intuito Do nosso Novos Atualização Do projeto, né? Da barra de aquecimento Que vai dentro Do nosso Tubo gasificador Então, pessoal Vamos Dar início A essa parte A enrolar, né? Essa corda vegetal Na nossa Nova vareta De aquecimento Do tubo Gasificador Então, é isso, pessoal Vamos desfiar A nossa fibra, né? Vamos desfiar Ela no meio É Pessoal Você que não Não está entendendo, né? Direito O que está acontecendo, né? É Tem um primeiro vídeo Que nós já fez Em relação a isso, tá? Você Quiser estar entendendo melhor, né? Aconselho você Ir lá ver aquele vídeo Depois você retorne Para esse Porque esse é um projeto Pessoal Que nós estamos Desenvolvendo, né? Estudando, né? Para A gente poder Estar o que? Melhorando Mais a qualidade, né? Do nosso fogão, né? E E ter mais a economia Tá aí, pessoal Mais ou menos isso daqui, ó Nós vamos fazer o que? Que nós vamos Introduzir mais ou menos Nessa argola final Que nós deixou Da nossa vareta De arame galvanizado, né? E vamos Enrolar ela Toda no nosso arame E lembrando Enrolar ela bem Apertadinha Bem apertada mesmo Tá aí, pessoal Como é que fica Mais ou menos, tá? Você vai dividir ela No meio, né? E nós vamos Iniciar o que? A enrolar ela Trançando, né? Toda ela Pelo nosso arame Galvanizado, né? E lembrando Apertando bem Agora essa parte Vai ficar livre E daqui pra cá Vai ter, né? A nossa corda Vegetal Então vamos Dar início A essa parte aí Tá aí, pessoal Olha como é que ficou O nosso novo sistema De barra de aquecimento, né? Da produção Do gás Que o nosso Tubo gaseificador, né? Produz Através, né? Dessa barra maciça, né? Então nós estamos O que? Mudando o sistema, né? Pra gente poder ter Uma qualidade melhor Na nossa chama Porque Nós vai ter o que? Menos gás Entrando Dentro da nossa barra, né? Porque o diesel Ele vai ser o que? Bloqueado Nessa parte, né? Vai ser umedecido, né? E essa parte Vai o que? Liberando, né? O diesel Cru Aos poucos, né? E ele vai o que? Umedecer Toda essa região Que vai estar Em alta temperatura, né? Vai haver uma produção De gás A menos, né? E Quando ele for ser Ejetado, né? Pelo Bico ejetor Aqui do fogão, né? Quando ele for Ser ejetado Vai sair uma quantidade Menas Vai dar tempo De ele ser Mais misturado, né? Com oxigênio, né? Que vai ser o que? Sugado Pelas laterais, né? Através do vácuo Que o tubo Gasificador Cria, né? E ele vai ter Mais mistura De oxigênio E vai trazer Aquela nossa Chama azul, né? Aquela chama Que a gente Busca, né? Pra que não Venha a empreitar A nossa panela, né? E também, né? Isso Eu acredito Que vai ajudar Também Na economia Do diesel Também, né? Pessoal Então nós vai o que? Ter mais Tempos De horas De funcionamento, né? Então vamos Introduzir, pessoal A nossa Vareta, né? Dentro do nosso Tubo, né? Ó, como vocês Podem ver, ó Ela foi Né? Pessoal Eu já deixei Lembrando Já deixei Preparado Uma outra Com uma garrinha Que é pra poder Pescar ela E puxar ela Né? Porque Lembrando Sempre vai ter A manutenção Ainda, né? Ó Podemos ver Que Nossa vareta Já foi Até o Final lá Até o fundo Aí, ó Não sei se vocês Conseguem ver O arame lá, ó Então Agora nós vamos Fazer o que, pessoal? Nós vamos Montar o nosso Tubo gasificador Né? Vamos montar ele E vamos Iniciar, né? O teste Iniciar o teste E ver O comportamento Que o nosso Tubo Vai Apresentar Pra nós, né? E ver o resultado Também Né? No nosso Fogão, né? O resultado A qualidade, né? Então é isso aí, pessoal Vamos Preparar o nosso Fogão Para nós fazer O teste Então tá aí, pessoal Vamos Iniciar, né? O aquecimento Da barra, né? Lembrando, né? Pessoal Que agora O nosso tubo Não tem mais Essa Vareta Que a gente Sempre Tem que tá Pôndo pra frente, né? Pra tá Aquecendo, né? Agora Você vê que Né? Ela fica Fica fixa Lá dentro, né? Então não tem Não tem mais Esse negócio De igual Essa, né? No caso Essa aqui, né? Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Ela tem, né? A barra maciça Que a gente Já utiliza Mas isso, pessoal Lembrando Isso é um teste, tá? Isso é um teste Isso eu ainda não vou Ainda Colocar no meus Fogão A venda, tá? No meus Fogão A venda Ainda vai continuar Esse sistema Vamos estudar Estudar E quem sabe Lá na frente Os resultados Que nós vier Obter, né? E eu Ter a certeza Que é um negócio Que compensa Aí eu posso Tá sim Introduzindo, né? Junto com Os fogão Que a gente Já vende No canal É... Você que tá Querendo adquirir Um fogãozinho Aí, pessoal Tanto de uma Ou duas Eu vou tá Deixando na descrição Desse vídeo Um link Pra você Tá sabendo Como tá comprando Adquirindo, tá? Nosso fogãozinho Do nosso canal Fogão a diesel Então é isso, pessoal Vamos Conectar aqui O nosso equipo Que é pra gente Já conectar O diesel Como vocês podem ver O equipo Que tá no sistema Gotejador Já tá conectado É... Pessoal Sempre Tentar Manter O máximo Do nível Tá? Tentar manter O máximo Possível Do nível Porque Isso afeta No fogão Tá? Então Vou ter que dar Uma melhorada Aí no nível Que não tá Muito bom Não Tá aí, pessoal Como vocês podem ver A bolinha No centro Tá? Porque isso é importante Isso afeta No nosso tubo Gasificador Porque se ele não Fica no nível A pressão Do gás Do tubo Ela costuma Retornar pra trás E ela fica cortando O diesel E fica faltando O diesel E o nosso fogão Vai dar Falta de Produção De diesel E muitas vezes Não funciona legal Engole fogo Explode Ou da Tal da chama Amarela Aí Então Mais uma dica Aí pra você Que já adquiriu O fogãozinho Aí do canal Sempre manter No nível Que isso É importante Então, pessoal Vamos Dar início Ao aquecimento Da Da nossa barra Pra gente poder Já ligar O fogão Eu ainda vou ter Que desenvolver Um recipiente Pessoal Porque no momento Eu ainda tô Nesse sistema Ainda da Latinha aqui Mas Isso são Detalhes a ser Resolvido Mais tarde Vou deixar Essa corda Aqui, pessoal Essa corda Vegetal Que é pra Você estar Lembrando Que o sistema Lá dentro Do nosso tubo Agora De aquecimento É desse jeito Então Vamos Iniciar O aquecimento Aí Então, pessoal Vamos colocar Os 20 ml Que a gente Já utiliza No aquecimento Né Do nosso Tubo Gaseificador Lembrando, pessoal Tome sempre Cuidado com o álcool Tá Que álcool É perigoso É Vamos ligar, né É Vamos aguardar Agora que venha Aquecer, né O arame, né Então Aquela parte Que nós enrolamos Pessoal Ela tá toda Na parte Da grelha, né E A parte que nós Enrolamos, né A nossa corda Vegetal Ela tá Mais ou menos Aqui, ó Então Essa é a região Que ela está Acredito que Aqui é mais ou menos Um restante De arame, né Que sobrou Inclusive Futuramente Eu ainda vou Enrolar Até mais Cordas Até aqui Pra ver E Todo esse espaço É onde o óleo Vai entrar Vai ser o que? Um pouco Bloqueado Pela nossa Corda vegetal E vai ser liberado Aos pouco No nosso arame Galvanizado Vai entrar em contato Com ele Porque ele vai estar Em alta temperatura Vai haver o que? A produção do gás Com menos quantidade Mas com mais pressão Porque não vai estar Entrando Todo aquele diesel Sendo produzido Gás E saindo violentamente Aqui E você vai ter O que? Um excesso De óleo diesel Vai estar Trazendo a tal Chama amarela Como vocês podem ver Até o álcool Tem a chama amarela No caso O nosso sistema Não dá chama amarela Porque ele tem A mistura Do oxigênio Então é isso aí pessoal Vamos Aguardar Que o nosso álcool Seça Aqueça bem A nossa barra Para nós poder Estar ligando O nosso Fogão Então é isso pessoal Parece que o nosso álcool Já Praticamente Cessou Vamos Abrir o diesel Né? Vamos abrir o diesel Para que Possamos ter A produção Do gás É o que parece Está aí no gás Pessoal Mas Será que Vou ter que pegar O auxílio Do maçarico Vamos pegar O auxílio Do maçarico Pessoal Parece que Lembrando que está frio Ainda Né pessoal Vamos ver aí Lembrando que isso é um teste Tá pessoal Parece que ligou Tá querendo Tá querendo Né? Abrindo o gás Bem devagarzinho É pessoal Parece que ligou Mas vou ser sincero Com vocês Eu tive que ter o auxílio Do maçarico Tá? Porque Para aquecer mais Ainda Então acredito que O que Por eu estar usando Isso muito aberto Então ele está perdendo Calor Porque o sistema Que eu uso Ele é um metalonzinho 30x30 Que é um recipiente Que eu crio Para poder Fazer o aquecimento Então eu vou ter que estar Desenvolvendo Um sistema de aquecimento Porque na latinha mesmo Não está aquecendo legal Né? Tive que ter o auxílio Do maçarico Mas está aí pessoal Parece que o nosso sistema Ligou Né? Como vocês podem ver aí A qualidade Né? Da chama aí Que nós veio Obter Né? Esse é o tal Do gás Nectar Que a gente Que eu procuro Obter E parece que eu Consegui o resultado Né? Como vocês podem ver aí A qualidade Da nossa chama Né? Então está aí O nosso fogãozinho Né? O nosso novo Sistema Né? É Vai ser estudado Ainda mais Né pessoal? Lembrando que Nós estamos estudando Esse novo sistema Tá? É Para a gente poder Estar melhorando Né? Em relação Do fogo Está batendo nos pinos Pessoal E está quente Tá? Então o fogo Está batendo Na altura Ali dos pinos Né? Vamos ver O que acontece Introduzindo um pouco A barra Para dentro Né? É Não muda Muita coisa Não Lembrando Pessoal Que esse é o meu Fogão de uso Tá? Eu uso esse fogão Aí Tá? Quando eu vou Cozinhar Com feijão Com a carne Meia dura Né? E aí Eu utilizo Esse fogão E ele Nunca foi pintado Até hoje Ele ainda Não ganhou Nenhuma pintura Né? Quem sabe Um dia Eu estarei Fazendo um vídeo De uma pintura Né? Nele Para nós ver Como é que ele vai ficar Porque Nem 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 tive ainda O tempo De estar ainda Pintando O fogão Né? Porque esse aqui Foi o primeiro projeto Do fogão De uma boca Do canal Né? Então tá aí Pessoal Como vocês podem ver Tá no sistema Gotejador Tá? Ó Gotejamento Praticamente Quase nada Como vocês podem ver Aí Esse é o gotejamento Que o nosso sistema Tá tendo Né? Então Acredito Que veio a diminuir Bastante Né? Então tá aí Pra vocês ver Aí Então é isso aí Pessoal É Parece que Nós obtemos Um resultado Né? E Agora pessoal Nós vamos fazer O que? Nós vamos Né? Já desmontar O nosso sistema E ver Como ele Está Por dentro Então se você tá gostando Desse vídeo Pessoal Já deixa o like Se inscreva no canal Porque vai ter mais vídeos Em relação A isso Lembrando que Isso é um teste Então vai estar sempre Tendo atualizações Né? Então bora Né? Desmontar o nosso tubo Então é isso pessoal Vamos Desligar o nosso fogão Né? Vamos fechar o registro Pra gente ver Como ficou Né? Dentro do Dentro da Nossa barra Né? Ver qual que é O resultado Né? Quando você for desligar Pessoal Você vai empurrando Sua barra Que é pra evitar Aquele estouro Né? Que o fogão dá Tá aí pessoal Essa é a melhor forma Que eu tenho Pra esgotar Né? Todo O óleo Que tem dentro Do nosso tubo Né? Então Vamos aguardar Que ele esgote Tudo Né? Eu quero ainda Aumentar Essa pressão Pessoal Essa pressão Que eu ainda Quero atingir E isso Nós vai Alcançando Conforme Nós vai Estudando E desenvolvendo Tá aí pessoal Parece que o nosso tubo Tá esgotando Né? Acho que agora Já foi Praticamente O gás Mesmo Já foi Tá aí pessoal Nosso tubo Esgotado Vamos Abrir o nosso Tubo E ver Qual que Qual que vai ser Qual que vai ser A forma Que vai estar Dentro Né? Lembrando Que a gente Mudou Já o sistema Do primeiro Vídeo Que foi Feito Né? Esse já É o segundo Vídeo Relacionado A essa Atualização Que a gente Tá fazendo Né? Então Vamos Agora abrir O nosso tubo Pra nós Ter uma Ideia Né? Como ele Como ficou A nossa Vareta De aquecimento Né? Então Vamos Abrir Aqui Vocês Conseguem Ver aí Ó Vendo a vareta Lá dentro Vamos pescar Ela pessoal Pra nós Ver como é Que A nossa Vareta Ficou É Um momento Vamos ver aí Pessoal Lembrando que Isso é inédito Até eu Né? Não sei como é Que ficou Aí pessoal Parece que Ela queimou Menos Ó Parece que A nossa Corda Vegetal Né? Ela não Queimou Tanto Como queimou A primeira Vez que a gente Tava desenvolvendo Né? Que Nós Tava enrolando Ela aqui No início Né? E aqui É mais ou menos Onde fica O fogo Né? Qual que é o intuito Do próximo vídeo Pessoal O próximo vídeo Que nós Vai estar Fazendo É Aumentar Mais A espessura Né? Dessa corda Né? E Tentar Trazer Ela mais ou menos Né? Até aqui Né? Então nós Vamos ter O que? Vamos ter Daqui Do meu dedão Até aqui Ó De corda Né? Então é isso aí Pessoal Esse foi o teste Que nós Fez No nosso Novo sistema De aquecimento Né? Então Se você gostou Aí ó Do vídeo Aí ó E quiser Tá acompanhando Novas atualizações Em relação A esse novo Sistema Né? Que no caso A gente Tá querendo Eliminar Né? A barrinha Tradicional Que a gente Tem Né? Que no caso Tem que estar Toda hora Pondo pra frente Então Se inscreva No canal Ativa o sininho Pra você Não perder Novas notificações Em relação A esse novo Sistema Que a gente Tá criando Pra poder Aquecer Mais rápido Né? O nosso Tubo Né? Em questão Nisso ainda Tô tendo Problema Porque eu Vou ter Que desenvolver O sistema De aquecimento Porque eu Tô aquecendo Numa tampa Então Isso aqui Pede calor Né? Nós teve Que ter O auxílio Do maçarico Né? Mas Nós conseguimos Ligar O nosso fogão E podemos Observar Né? Que o nosso Gotejador Né? Veio a diminuir Né? Um pouco Mais Né? Então É isso aí Pessoal Se tiver Alguma dúvida Comente Deixe seu comentário Isso é importante Isso aí Ajuda a gente A poder Estar fazendo Melhor Os vídeos Né? Então é isso aí Pessoal Compartilhe com aqueles Seus amigos Que ainda não Viu Esse sistema De fogão A diesel Então valeu Pessoal Brigadão É nóis Deus abençoe Deixe saber Sua opinião Nos comentários Sobre suas Estranhas Descobertas Não esqueça De curtir O vídeo E nos vemos Em breve